Olá, boa noite. No ar, mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminaria nesta sexta-feira, mas quase 13 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se vacinaram. E é por isso que agora a campanha foi prorrogada até 22 de junho, como explica o repórter Pablo Mundim. O frio está chegando e com ele o risco de adoecer. E para proteger a população contra o vírus da gripe, o Ministério da Saúde distribuiu 60 milhões de doses de vacina para todos os estados. A meta era imunizar mais de 54 milhões de brasileiros até o dia 15 de junho. Mas até agora a campanha atingiu um pouco mais de 77% de pessoas vacinadas. Cerca de 12 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se vacinaram. Diante da baixa procura, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação até o dia 22 de junho. O grupo que menos se vacinou foi o das crianças. Aquilo que mais nos preocupa e nos preocupou no ano passado são as crianças. Então as crianças até 5 anos, de 6 meses a 5 anos, e os idosos acima de 60 anos, eles têm essa imunidade mais reduzida. E isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, no ano passado foram 1.227 casos de influência no Brasil e 204 pacientes mortos. Este ano, os números mais do que dobraram. No mesmo período, foram 2.715 casos em todo o país, com 446 mortes. Nós acreditamos que nós temos sim capacidade de vacinar 90%, porque há alguns anos a gente já conseguiu atingir a meta de 90% e é possível continuar atingindo essa meta, porque quanto mais pessoas nós vacinarmos acima da meta, mais nós vamos estar com a população devidamente protegida. Os estados de Goiás, Amapá e Ceará atingiram a meta de vacinação, ou seja, tiveram índices de cobertura acima de 90% do público-alvo. Os piores resultados são em Roraima, com 53%, e Rio de Janeiro, com 57%. Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, mães com até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. A vacinação, como a saúde, de uma maneira geral, é uma responsabilidade de todos. Não basta que o governo federal disponibilize a vacina, nós estamos falando aqui de 60 milhões de doses de vacina, não basta que o Estado distribua para os municípios e não basta que os municípios coloquem à disposição da população a vacina dentro desses postos de atendimento para a vacinação. É necessário que a população também se interesse em fazer isso, que perceba o risco, inclusive, de morte por complicações da gripe. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é só em outubro, mas a preparação já começou. Serão atividades e eventos em todo o país e, a partir da próxima segunda-feira, estados e municípios já podem enviar propostas para receber recursos. O ministro Gilberto Kassab lançou na manhã desta terça-feira a 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Com o tema Ciência para a Redução das Desigualdades, a edição deste ano será realizada de 15 a 21 de outubro e traz novidades. Agora, na sua 15ª edição, nós temos uma série de inovações que vão ser apresentadas, vindas de todos os cantos do Brasil, de todas as universidades, o que nos dá a certeza de que é algo que veio para ficar. Agora os estados podem se inscrever e o cidadão pode cobrar também a inscrição do seu município. Exatamente, para que todos tenham oportunidade de participar. O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Mário Borges, comentou o crescimento do evento que, neste ano, além do aporte do governo federal, vai contar com investimentos dos estados. Esse ano só do recurso federal são 6 milhões de reais, o que não é desprezível para esse tipo de chamada. Então, se você fizer um cálculo muito simples, seria praticamente ter 20 projetos por cada estado brasileiro, o que é significativo. Mas com a entrada do CONFAP e das FAPs, nós queremos ainda ampliar isso muito mais. Estados e municípios podem submeter as propostas entre 18 de junho e 3 de julho. Os detalhes estão na internet, nas páginas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e no site do CNPq. Na manhã de hoje, profissionais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, foram para o Rio Grande do Sul para auxiliar as defesas civis dos municípios na elaboração de relatórios para solicitação de apoio federal. Desde o início da semana, o estado vem sofrendo com vendavais e fortes chuvas. Além do apoio das ações de socorro e assistência à população, o Ministério da Integração também trabalha no restabelecimento de serviços essenciais e na recuperação de áreas públicas. Para ter acesso ao auxílio do governo, os municípios precisam obter o reconhecimento federal de situação de emergência que deve ser facilitado com a ajuda da SEDEC. E não perca amanhã o programa Por Dentro do Governo, que vai ao ar aqui na TVNBR, traz como convidado o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Conago. O programa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação. O ministro vai responder perguntas de radialistas sobre temas como a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico e a liberação do saque do fundo PIS-PASEP para todas as idades. A entrevista será transmitida ao vivo a partir das 9h10min pela TVNBR e também pelas redes sociais e rádios. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever todas as reportagens no YouTube e acompanhar nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa noite para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí